Oi gente, tem muito tempo que eu não respondo perguntinhas aqui no canal mas eu tenho recebido muitas perguntas assim, iguais e essa semana eu recebi, eu acho que da Bárbara tipo três perguntas de uma vez ela me mandou aqui pelo Youtube mesmo e aí eu resolvi já esclarecer então pra vocês se bem que eu já expliquei isso em três vídeos que é o como ganhar dinheiro com o Youtube como fazer o seu blog crescer e como perder a timidez na hora de gravar os vídeos eu não lembro se é esse o nome do vídeo mesmo mas eu vou deixar o link aqui embaixo então tá ok, na caixa de descrição e se você não conseguir entender através desse vídeo você pode olhar os outros que eles vão ser bem mais completos, ok? bom, então elas perguntaram o seguinte questão de parceria, tá? como fazer parceria como começar a gravar os vídeos e como se tornar um parceiro do Youtube então eu vou explicar isso melhor no vídeo de hoje ela começa me perguntando, meninas como fazer parcerias, ok? e eu acho assim que essa questão de fazer parceria tanto com loja, com empresa, enfim é uma questão muito delicada porque não são todas, lógico, né? tem muitas exceções que tipo assim a loja ou a empresa só quer sugar da blogueira quer que a blogueira divulga blogueiros parceiros também tem gente que só quer que você divulgue só quer que você deixe o banner lá no blog e tal e não faça, sabe? não retribui e já aconteceu isso comigo umas 3, 4 vezes eu deixava o banner lá no meu blog eu fazia postagem e eu enviava um e-mail pra empresa, pra loja eles não respondiam falavam que iam colocar falavam que iam me enviar pediam meu endereço ou passar e tal e não chegava nada pra mim eu não tinha retorno nenhum eles não me divulgavam e eu ficava lá igual boba divulgando eles então você tem que pesquisar bastante a empresa que você quer fazer parceria olha o histórico, tá? olha se já tem mais blogueiros que tem parceria com essa empresa com essa loja conversa com eles vê se essa empresa realmente é honesta se vale mesmo a pena se isso vai te dar algum retorno então assim você tem que pesquisar a loja, como eu já falei e você tem que ver se vai ser favorável pro seu blog entendeu? se os produtos que tem lá na loja pra vender e tal tem a ver com o seu público porque não adianta você fala sobre moda e vai atrás de uma loja que tem sei lá suplemento pra academia cadê o sentido? nenhum, né? então não é só aquela coisa também eu quero ganhar produtos eu vou usar produtos não, não, não não é isso, gente a parceria é a seguinte geralmente, tá? você faz a divulgação da loja ela te envia produtos você fala o que você achou desse produto entendeu? geralmente funciona assim e aí você vai divulgar pros seus leitores você vai falar o que você achou do produto que ela te mandou se você vai falar se a loja é honesta ou não se os preços da loja sei lá é bom ou é ruim se a loja se o atendimento da loja é bom se a pessoa que tá lá te atendendo é atenciosa se ela é sem educação então você tem que ser muito verdadeiro com seus leitores também e realmente procurar uma loja que seja honesta com os blogueiros porque infelizmente aqui no Brasil é bem desvalorizado ainda essa questão de parceria tá? não são todas as lojas que que tem assim essa visão tá? então muita loja só quer aproveitar da blogueira principalmente blogueira iniciante porque acha que é bobinho que o blog ainda não não começou e tal mas você tem que ter muita cabeça na hora de ver isso porque você também não pode pensar em só ganhar tá bom? da mesma forma a loja a loja não pode querer tipo só divulgação e não fazer nada como eu já falei bom então é basicamente isso a questão de parceria e aí você envia você entra lá no site olha lá o e-mail pesquisa bastante antes conversa com blogueiros como eu já falei pra vocês envia o e-mail olha eu sou fulana do blog tal o meu blog ele é relacionado a tal assunto é pro público feminino pro público masculino e aí você vai mandar um e-mail pra ele falando perguntando né na verdade se eles fazem parceria se eles tem interesse em fazer parceria com você também e outra coisa muito importante é você ter o media kit o media kit o que que é? eu acho que muita gente não sabe muita gente tem dificuldade em fazer porque é bem complicado fazer o media kit você tem que atualizar ele sempre o meu atualizo ele de dois em dois meses tá? mas tem blogueira que tipo blogueira maior que tem que atualizar ele todo mês se não me engano e o media kit ele é como se fosse um currículo do seu blog tá? então lá você fala quando o seu blog quando você fez o seu blog quem é você sobre o seu blog o que que fala dentro do blog como que funciona a parceria com vocês lá você também tem que deixar os seus números né número de acessos no blog no youtube visualizações inscritos enfim você tem que deixar lá todos os dados do blog pra que a empresa tenha mais interesse porque eu acho assim que o media kit ele passa muita credibilidade passa assim que você é realmente uma pessoa organizada que você tá querendo ver o seu blog crescer que você quer realmente fazer parceria com aquela com aquela loja com aquela empresa que é realmente uma coisa séria então se você ainda não tem o seu media kit providencia tá bom? você pode fazer ele no photoshop mesmo é um pouquinho difícil mas se vocês quiserem eu faço até um post lá no blog se não me fazer eu mostro pra vocês também o meu e é isso aí gente então sobre o media kit é isso eu acho que é muito importante e aí você envia o media kit de cara no e-mail lá com a empresa ou você fala assim você faz parceria e não sei o que lá porque a gente tem interesse em fazer parceria com vocês e caso vocês tenham interesse em fazer parceria com o meu blog é só pedir o media kit e tal com os nossos números que podemos enviar enfim você faz o e-mail da forma que você acha melhor com essas informações e aí você se você tiver o retorno dessa empresa ou dessa loja enfim você manda pra eles o seu media kit e se eles estiverem realmente interessados nos números do seu blog do seu canal nas informações que você colocou lá no media kit e achar que vai ser favorável tanto pra eles quanto pra vocês eles vão fechar a parceria com vocês ok e tem que ser uma coisa assim gente realmente de muita paciência porque tem empresa assim que pisa muito na bola tem empresa que não responde e-mail então é uma coisa muito complicada e eu acho assim que pra blogueiras iniciantes 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 que tá começando com o blog agora tem que prestar muita atenção mesmo a segunda pergunta gente foi como começar a gravar vídeos já expliquei isso assim detalhadamente no vídeo sobre como perder a vergonha timidez enfim na hora de gravar os vídeos o link tá aqui embaixo como eu já falei pra vocês e aí ela pergunta então como começar a gravar vídeos bom deixa eu começar contando pra vocês como que eu comecei a gravar vídeos foi tipo muito assim muito complicado porque o primeiro vídeo que eu postei gente não foi nem com câmera profissional com nada foi no segundo aí eu não lembro se foi no primeiro ou no segundo ano de blog mas foi bem no comecinho porque eu tinha muita vergonha do que as pessoas iam falar gente nossa eu achava que a pessoa ia entrar lá ver o vídeo e eu falava assim nossa que ridículo ai eu vou fechar isso mas não é assim que funciona tanto é que o meu canal cresceu muito graças a vocês e agradeço isso nossa imensamente porque tô muito feliz com o crescimento do canal com as pessoas que eu conquistei colocando os vídeos no youtube e também vejo que eu ajudei muita gente e isso me deixa muito feliz mas bom eu comecei então a gravar o vídeo com uma câmera compacta pequenininha a minha era uma Kodak a qualidade era horrorosa era péssima gente e ai eu sentei na cama assim fechei a cortina pra dar um fundo ok e ai o que eu fiz coloquei a câmera assim em cima de umas duas três caixas sei lá e falei assim oi gente hoje eu vou ensinar pra vocês o tutorial de uma maquiagem super simples tipo assim pra você ir na balada cara tinha 12 anos enfim e ai eu ensinei a maquiagem só que tipo assim sem sombra sem nada porque na época não tinha nem muita coisa então eu pegava tipo o lápis e sumava com o lápis passava só um glitter um brilho não sei o que lá um rimo então eu ensinei foi uma coisa super simples mas os meus amigos e eu postei no facebook eu achei depois no blog mas assim gente os meus amigos me apoiaram muito 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 eu sou muito grata a todos que me apoiaram bem no comecinho e me apoiam hoje também nessa coisa mas o que foi mais legal é que tipo assim todo mundo comentou lá nossa que legal adorei não sei o que lá morrendo de vergonha porque eu era muito muito mais tímida do que eu sou hoje e rola nessa coisa de timidez na hora de começar a gravar vídeos também porque é muito estranho você tá falando pra uma câmera gente é muito estranho minha mãe entrava assim no quarto que eu não avisava eu ficava com vergonha e falava assim olha mãe eu tô gravando um vídeo não entra no quarto não minha mãe entrava assim no quarto ela olhava pra mim e ficava assim tô gravando era muito estranho bom mas aí eu gravei só esse vídeo então que foi o primeiro eu não coloquei no youtube nem nada eu postei no facebook e depois eu coloquei no blog não lembro o blog ainda chamava The Losions Of que é delírio de consumo tá pra quem não sabe que era o nome do filme e eu explico isso lá no blog então assim tem muito 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 tempo gente e aí acabou que passou acho que umas três semanas duas não sei eu fui lá e escluí o vídeo de vergonha mas o pessoal tinha até gostado enfim na época a gente não tinha muito leitor no blog não mas os poucos né amigos assim comentaram enfim então foi assim que eu comecei a gravar os meus vídeos e só depois de muito muito tempo eu decidi crer coragem na cara né gente crer vergonha na cara porque coragem na cara é uma coisa muito estranha de falar porque eu não sei enfim e aí então depois de um tempinho assim eu criei o canal no YouTube e aí eu comecei a gravar uns vídeos melhores assim já com a câmera profissional já com um equipamento melhor né bom então a primeira coisa que eu acho que é muito complicada na hora que a gente começa a gravar vídeo é essa coisa da timidez então você tem que assim se concentrar ao máximo e no começo vai ser complicado porque você vai gravar uma, duas, três vezes e ainda vai achar que tá ruim tá a edição também não vai ser a melhor do mundo porque é muito complicado mexer com a edição de vídeo tá e aí você tem que pesquisar bastante sobre o que você tá falando porque não adianta você ter um assunto um tema em mente e não saber render esse assunto sabe você não sabe do que você tá falando você não vai ter o tema assim pra você falar você vai falar tudo sei lá misturado tudo confuso igual eu tô fazendo agora porque eu não tô sabendo nem o que eu tô falando de verdade então eu acho que assim você tem que pesquisar sobre o que você está falando tá não adianta só você ter um tema tipo ah hoje eu vou falar sobre como gravar vídeos pro youtube mas você não sabe nada aí você começa a falar um tanto de bobagem e cara você pode ter certeza o pessoal pega pesado tá gente vai ter comentário prejudicial sim o pessoal pega muito pesado e se você não tiver preparação você vai ficar assim meu Deus vou excluir isso agora vou excluir esse canal esse blog então você tem que se habilitar com isso também eu não esqueço gente o vídeo que tipo assim teve muito comentário que eu fiquei até com raiva que foi o vídeo de ai gente eu esqueci o nome do vídeo que eu ensinava a fazer o esmode fosco tá em casa eu até deixo pra vocês aqui embaixo o link bom e tem uma parte do vídeo que eu falo assim ah pegue uma colher de sobremesa só que a colher é colher de café gente por que eu tenho que saber o nome da colher eu errei é humano e aí choveu de comentário nossa você falou o nome da colher errado é colher você fala cara você tem uma colher então você pega a colher e usa a colher que você tiver pronto simples nossa eu fiquei com muita raiva gente porque tipo assim eram os comentários bobos nossa não sabe nem falar o nome da colher não sei o que lá não sei o que lá e fica assim gente cara o que que é isso então assim tinha muita gente que falava assim ô meu bem você errou o nome da colher não, não, não é colher tal mas nossa gostei muito do seu vídeo aí beleza agora tinha gente que ia lá só pra zoar colocava aquele tanto de cacá, cacá, cacá colher ferrado colher de café enfim então aí passou um tempinho depois que tipo me fez muito raiva esses comentários eu falei coloquei aquele balãozinho assim colher de café com aquele asterisco tipo corrigindo né e aí eu achei agora eu rio disso mas na época eu tinha ficado até com raiva porque cara era muito comentário tipo ai colher é de café o nome tá errado você não sabe nada enfim então é isso você tem que saber lidar com esses comentários tá alguns bem inconvenientes alguns bem chatos bem bobos bem ridículos principalmente aqueles tipos de comentário ai entra no meu blog então tipo você nem viu meu vídeo só quer divulgar e o seu tipo spam então não é legal mas enfim meninas então é isso você tem que se concentrar ao máximo pesquisar bastante sobre o que você quer falar no seu vídeo sobre o assunto tentar lidar e controlar ao máximo sobre essa questão da timidez porque é realmente complicado e começa a treinar antes de você tipo assim fazer o vídeo o tal vídeo que você quer colocar no seu canal treina bastante antes porque você vai achar muito estranho você tipo de frente pra uma câmera falando sozinha como uma doida e a princípio vai sim ter vergonha vai sim ter aquela questão de sei lá acho que principalmente o medo né do pessoal não gostar dos vídeos mas enfim esse assunto também gente eu rendo ele muito mais explico pra vocês no outro vídeo de como perder a timidez na gravação mas eu acho então que é isso você não deve ficar preocupada também com essa questão de equipamento tá porque tem muita blogueira que grava tipo com câmera compacta e tipo dá super certo mas enfim é isso então meninas a terceira perguntinha dela foi como sonar parceira do youtube ela perguntou assim nossa eu posso me tornar um parceiro do youtube assim do nada pra eu ser bem sincera eu já nem lembro mais como que eu me tornei parceira do youtube o vídeo tá explicando aqui embaixo eu tô deixando toda hora aqui embaixo o link que eu tô falando gente pra reforçar porque senão eu esqueço e aí acaba que vocês esquecem também então se você quiser uma informação mais completa é só você clicar aqui embaixo no como ganhar dinheiro com o youtube que você vai entender melhor essa questão da parceria bom já tem um tempinho gente que eu comecei a gravar uns vídeos já deve ter um ano e meio mais ou menos então gente já tem um tempinho que eu comecei a gravar vídeo então não tenho certeza se como aconteceu comigo vai acontecer com vocês também tá então olha eu já tinha uma certa base de inscritos no meu canal digamos que eu tinha uns 800 já ou menos não devia ter menos bem menos enfim eu devia ter uns 300 400, 500 no máximo inscritos no meu canal e aí um dia eu apareci entrei no meu canal e apareceu lá vire um parceiro do youtube aí eu falei cliquei e aí eu comecei vire um parceiro do youtube comecei a ganhar e a gente ganha por dólar na conta do adsense enfim gente eu não lembro direito mesmo não lembro mas você pode conferir então no outro vídeo como eu já falei umas 400 vezes pra vocês e eu acho que assim hoje em dia como eu já falei eu não tenho certeza se funciona dessa forma mas eu imagino que sim porque você pode começar a colocar então os anúncios lá no seu vídeo se tornando um parceiro do youtube né eu acho que é isso você vai lá nas configurações e com certeza já deve ter lá pra você virar um parceiro do youtube e aí você aí começa a aparecer antes de começar os seus vídeos aqueles anúncios que você tem que pular o anúncio ou mesmo aqueles assim na barra lateral ou melhor na barra lateral na barra lateral ou assim no rodapé e é isso gente então aí quanto mais cliques você tiver nesses anúncios quanto mais visualizações no seu vídeo mais você ganha e aí você tem que ter uma conta no AdSense também você tem que ter um Paypal não sei como é que fala isso Paypal ai gente sei lá aquele site lá e aí você tem então que ter essas continhas e eu acho que é isso gente eu tô muito perdida nesse vídeo meu Deus então meninas eu espero que vocês tenham entendido direitinho caso tenha restado dúvidas pode me perguntar que se quiser eu pesquiso melhor pra vocês é porque eu realmente como já tem muito tempo eu realmente já não lembro de tudo mais de tanta coisa então você pode ir acessar os outros vídeos que a informação é muito mais completa eu explico muito melhor e no vídeo de hoje foi mesmo assim só pra responder de uma forma bem breve pras meninas e agradecer também por terem me enviado a perguntinha adorei gravar o vídeo pra vocês espero realmente então que tenha ajudado e se você tiver mais alguma dúvida se você quiser que eu grave algum vídeo pra você é só comentar aqui embaixo que eu gravo pra vocês então gente é isso minha agendinha linda maravilhosa está aqui ah e quando você começa a gravar vídeo também gente faz isso que é muito importante ó pega a agenda e vai colocando assim tópicos as coisas que você tem que falar pra você não se perder porque eu sou mestre em perder a linha de raciocínio e aí e aí Obrigado.